Ouvir dizer que não verei Essa montanha se mover Mas te conheço e eu sei Em teu nome há poder Ouvir dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome há poder Em teu nome há poder Eu quero te mover Cadeias vou romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus O impossível sei Minha agressão verei Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus A esperança me resta Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Em teu nome há poder Em teu nome há poder Eu quero teu poder Cadeias vou romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus O impossível sei Milagres eu verei Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Caminho és quando tu ressuscitou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Caminho és quando tu ressuscitou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Caminho és quando tu ressuscitou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Não mudou Eu quero teu poder Cadeias vou romper Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu quero Teu poder, cadeias vou romper Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus No impossível eu sei, minha larga e seu bem Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus Se Deus falou, irá cumprir 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 Eu quero Teu poder, cadeias vou romper Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus Do impossível eu sei, milagre seu bem Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus 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 Tudo passará Mas Tua Palavra permanecerá A história já provou O Teu poder, Senhor Fiel ao Teu amor Mesmo em meia ventre Eu creio em pescado Eu creio em pescado Que eu possa envenencer e prometer vai acontecer Fiel, Tu és, Senhor, a mim Fiel, Tu és, Senhor, a mim Por nascer do sol, ao anoitecer, eu Te louarei Fiel, Tu és, Senhor, a mim Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Que nunca me deixou Eu Te louvo Eu Te louvo em todo o tempo Eu Te louvo em meias provações Eu Te louvo em quando tudo está perdido Quando não há mais saída Eu Te louvo em te louvo em quando o vento está sofrendo E quando não há mais saída Eu te louvo Quando tudo está perdido Fiel Tu és Senhor a mim Fiel Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoitecer Eu te louvarei Fiel Tu és Senhor a mim Aleluia! 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 ¡Vamo junto! Rosan, Beatriz, que passou a atitudrar Glória! 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 A Deus! Obrigado! Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E não haja fruto na vida E o produto da oliveira E ainda que a figueira não floresce Todavia eu me alegrarei 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 E não haja fruto na vinte Que o produto da livreira aumenta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinte Que o produto da livreira aumenta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei, Senhor Eu me alegrarei Senhor, em ti eu me lembrarei Senhor, em ti eu me lembrarei Eu vi o fogo Mas a sarsa não queimava Ouvi tua voz E tirei minhas sandálias Que presença é essa Eu não resisti Que presença é essa Me escondi de ti Que presença é essa Eu não resisti Que presença é essa Que presença é essa Eu só quero te conhecer 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 O medo não vai me parar Não, não vai me parar Não, não vai não O grande eu sou Comigo está Ele está Mas quando o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar Fica o teu poder Traz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover Faz o seu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Aleluia Aleluia! 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 Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Temos o teu nome engrandecer Temos o teu nome engrandecer Temos o teu nome engrandecer Sobre toda a terra e céus Sobre toda a terra e céus Sobre toda a terra e céus Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria vem de manhã E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Sabe-se e ´em Mês am 입ante Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande Eu Sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus que não é homem pra mentir Mas tua palavra vai se cumprir Deus que não é homem pra mentir Que não é homem pra mentir Mas tua palavra vai se cumprir Deus que não é homem pra mentir Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Pela fé posso mudar Pela fé posso alcançar Pela fé posso viver Pela fé Pela fé Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre E tenho a luz em mim Pela fé Pela fé Pela fé Tão perdido eu estava Tão distante de ti Os meus pés tão cansados Sem ter pra onde ir Sem ter pra onde ir Mas em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou em seus braços E agora filho eu sou E agora filho eu sou Que era o abismo Entre nós Me rebelou O seu amor E me resgatou Me aproximou Me aproximou Me aproximou Mais em meio ao caminho Sua voz me chamou Me tomou Me tomou Me tomou em seus braços E agora filho eu sou E agora filho eu sou Quebrou o abismo Entre nós Me rebelou O seu amor E me resgatou Me aproximou Me aproximou Quebrou o abismo Entre nós Me rebelou O seu amor E me resgatou Me aproximou Nem a morte Nem a vida Nem a vida Os poderes Vão nos separar Nem a morte Nem a vida Os poderes Vão nos separar Nem a morte Nem a vida Nem a vida Nem a vida Nem a vida O poderes Vão nos separar Nem a morte Nem a vida 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 O seu amor E me resgatou Me aproximou E me resgatou Me aproxima Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do Teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Eu preciso do Teu olhar Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Senhor Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso Eu preciso do Teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso tanto, olha pra mim Eu preciso do Teu olhar Eu farei o que for preciso para Te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso Eu preciso do Teu olhar, do Teu olhar, do Teu olhar Eu farei o que for preciso para Te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso Eu preciso do Teu olhar, do Teu olhar, do Teu olhar Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, preciso tanto Olha pra mim Pois eu preciso do Teu olhar Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos Seus pés Ao som da Sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande Eu Sou E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei Que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno E todo o joelho dobrará a um e Teu nome, o Teu santo nome E todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome E todo o joelho dobrará a um e Teu nome, o Teu santo nome Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome E todo o joelho dobrará a um e Teu nome, o Teu santo nome E todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, o Teu santo nome E todo ser confessará, louvado seja o Teu nome Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus Que sempre és Deus És Deus, Senhor Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz ou não Quando dizes nem Se ouço a tua voz ou não Estás me ensinando Que sempre és Deus Serás sempre Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Não desamparás Sei que é por amor Estás me ensinando Sabendo que sempre És Deus És Deus És Deus Meu Deus Meu Senhor Meu Senhor Serás sempre Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Se quer por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus És Deus És Deus És Deus Deus Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Ele São todas as coisas Porque Dele e por Ele Para Ele São todas as coisas Porque Dele e por Ele Para Ele São todas as coisas Porque Dele e por Ele Para Ele Para Ele São todas as coisas Então A Ele Animals downloads Agros E o Padre A Ele Agora Glória pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém E com profundas riquezas Do saber e o conhecer de Deus E com insondáveis Seus juízos e os seus caminhos E com profundas riquezas Do saber e o conhecer de Deus E com insondáveis Seus juízos e os seus caminhos E a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória 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 Pra sempre, amém A Ele a glória 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 Pra sempre, amém A Ele a glória 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 Hábil, não me canso de sentir Teu abraço Seu amor sem fim Me leva onde eu nunca fui Revela os seus sonhos para mim Eu correrei, eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei com tudo em mim Desesperado eu estou Para dizer o quanto eu te amo Ah, eu não me canso de sentir Teu abraço, seu amor sem fim Me leva onde eu nunca fui Revela os seus sonhos para mim Eu correrei, eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei com tudo em mim Desesperado eu estou Para dizer o quanto eu te amo 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 Quem está nos meus olhos, em sua graça sublime Toda a terra se rende, reinarás para sempre Assentado em seu trono, rodeado de glória Tua noiva te espera, todo o céu te adora Firme estão os meus olhos, em sua graça sublime Toda a terra se rende, reinarás para sempre Assentado em seu trono, rodeado de glória Tua noiva te espera, todo o céu te adora Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Firme estão os meus olhos, em sua graça sublime Toda a terra se rende, reinarás para sempre Assentado em seu trono, rodeado de glória Tua noiva te espera, todo o céu te adora Te amo Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir se decidido estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa O meu Deus nunca falhará O meu Deus nunca falhará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa 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 Ah, 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 ah O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Minha vez, minha sorte Minha vez, minha sorte Minha vez, minha sorte Minha vez, minha sorte Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto